Fala goleirada, tudo tranquilo? A gente vai ficar começando mais um vídeo Correndo novamente Eu tive um jogo agora de manhã Que acabou não rolando Deu confusão lá no campo de horário, etc E... Acabei desanimando, voltando pra casa Só parar aqui pra ver Pra ficar aqui em Interlagos Pra deixar pra Interlagos Vou fazer um jogo no campo da caixa Deixa eu ver aqui Onde tem aqui Primeira e direita Ah, cansado já Peguei novamente o jogo pelo aplicativo Campo de grama natural Já joguei lá nesse campo da caixa E... Então indo lá Vamos ver o que que dá Espero que dê um bom vídeo Me desenho de sorte E deixa aquele like como escreve Que bom pro vídeo de hoje Bom galera Cheguei aqui no campo Só não entendi muito bem Que tá bem diferente aqui Os caras colocaram uma porrada de grades Será que deu alguma coisa no clube E separaram ele? Porque aqui é um clube bem grande da caixa E... Tem umas grades Desde o estacionamento até aqui Mas tá aqui O gramado ainda continua excelente Muito bom E aí, agora vamos trocar Primeiro tem que achar o contratante De trocar e ir pro jogo ... E aí, agora vamos pro jogo Tô aqui Poxa, poxa 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 Ah, não! Poxa Vou sair do bolinho. O bolinho não, pequena é sua Sobe! Boa! Beijo, boa. Colícia, velho... Ele... Suta! Olha aí! Vamos! Eeeeu! Ó! Cobra! Vamos lá, já goleiro! Vai, vai, vai! Meio, to avisando! Excelente, Dan, vamos! E aí, passando só pra direita, passando só pra direita E aí, passando só pra direita Deve uma bola agora no último minuto na trave Não sei se filmou porque tá muito quente A câmera tá sofrendo E é isso aí, vamos tentar consertar pro segundo tempo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Aí, deu, fechou aí, ó Passou só pra esquerda Eu nem falei pra vocês Hoje eu estou utilizando a Casio Pro 5 Modelo aí, incrível O Casio já utilizando Sensacional, vou deixar um cupom de desconto pra você lá e garantir Eu estou usando hoje ela sem cinta Ela tem a opção de você colocar cinta ou tirar Então, já vai lá e confere Amor, moleiro! Vamos lá, moleiro! Amor! Vai! Para trás, para trás! Vai deixar brincar aqui, caralho! Boa! Sua, goleiro! Dois contra um! E aí? Amei aqui! Amei! 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 Joga! Joga! Vai, caralho! Joga! 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 Joga!